Este é o Sigma Experts, dando continuidade no nosso assunto NDI, já muito abordado em programas anteriores. Hoje a gente vai falar especificamente de uma aplicação do NDI, que é como você integra um computador para gerar caracteres via NDI, então de forma gratuita. Então, caso você seja novo no canal, convido a se inscrever, ativar notificações. E se gosta de conteúdo, está no canal certo. Vem comigo que o conteúdo já vai começar. Muito bem, não sei em que momento você nos achou, mas no Sigma Experts já há vários programas, nós abordamos muito o assunto NDI. Hoje nós vamos falar de uma aplicação prática do NDI, mas para você que nos achou agora, NDI vem de Network Device Interface, que é um aplicativo da NewTek que possibilita que você instale na sua rede e tem múltiplas, múltiplas funções. Você pode passar imagens de qualquer computador, via rede. Então, se você tem curiosidade de saber tudo sobre o NDI, dá uma consultada nos programas anteriores. Hoje especificamente o assunto é como aplicar o NDI para gerar caracteres. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, você que usa, o pessoal de igreja usa muito o ProPresenter, o EasyWorship, mas você pode fazer exatamente isso com After Effects, com qualquer software de GC que você tenha. E cujo único requisito é que ele mande uma saída para o monitor externo. E aí, via NDI, a gente consegue captar a imagem do monitor externo e recortar. Então, nós vamos mostrar um fluxo, exatamente esse fluxo de trabalho no OBS, como que a gente, via NDI, captura e vai para o OBS e faz acontecer a geração de caracteres ao vivo e de forma gratuita, o software que você eventualmente tenha aí, tá? O que eu preciso, basicamente, para obter sucesso nessa atividade aqui, nessa integração? Primeira coisa, obviamente, eu tenho que ter o NDI Tools instalado na minha rede, tá? Instalado e ativo na minha rede. Então, no caso, já está. Estou com alguns computadores, mais precisamente nessa sala, eu tenho três computadores, todos eles com NDI Tools, com o NDI HX ativo, que permite enxergar a tela um do outro, né? Então, isso é o básico. Segunda coisa que você vai precisar, recomendo instalar, também é gratuito, tá? Quase tudo gratuito aqui, ó. É um utilitário do VMIX, tá? É um utilitário do VMIX que você baixa, chamado VMIX Desktop Capture. Eu vou deixar na descrição do vídeo, onde você pode fazer o download mais fácil do VMIX Desktop Capture. Ele vai ser útil nesse processo. Então, você vai instalar e executar, tá? Olha só, eu vou chamar aqui, eu já baixei, já instalei. Olha só. Aqui no VMIX, ó. No meu já está instalado. Tem da pastinha VMIX. É esse aplicativo aqui, ó. VMIX Desktop Capture. Você instala, executa, deixa ele quietinho aqui, que ele vai fazer a função dele. Bom, então, nós já temos o NDI Tools instalado em todos os computadores. E agora, o utilitário aqui de o VMIX Desktop Capture. Eu baixei uma versão gratuita, uma versão demo do software Easy Worship, que é um dos softwares mais utilizados aí, né? Especialmente por igrejas, mas lembrando que o que eu falar do Easy Worship, depois eu vou mostrar o Live Text também, mas o que eu falar do Easy Worship vale para o ProPresenter, vale para a Compex GC, vale para a CG5, vale para qualquer software de geração de caracteres que você eventualmente tenha. Inclusive, há softwares gratuitos na internet que o único detalhe é que ele tenha saída para um segundo monitor, né? O computador que você instalou ele. Por quê? Nós vamos buscar esse segundo computador, que é esse aqui, que é a saída do GC, lá no OBS. Eu vou mostrar como. Tá? Via NDI. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no Easy Worship. Então, coloquei aqui algumas frases aqui, né? Bíblicas aqui, ó. Já que o software já me entrega isso pronto. E observem aqui, ó. Ele já está dando saída, tá? É isso que eu quero, ó. Tá? Ele dá saída para um monitor externo. E o computador vai, o computador com OBS, vai pegar isso aqui e colocar exatamente lá na produção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou até o computador. Eu vou deixar isso aqui na tela. Eu vou até o computador que tem o OBS. E vamos mostrar aqui como que é o processo. Tá? Lembrando que, como vocês veem, internamente aqui o software está mandando uma tela azul. Eu já estou recortando aqui, porque meu fundo é azul. Meu fundo aqui é azul. Porém, ele vai mandar exatamente essa tela aqui, ó. Essa tela azul lá para o OBS e lá nós vamos fazer o corte. Ainda existe a possibilidade aí da versão do Easy Worship mandar já via transparência, tá? E o que eu falo do Easy Worship vale para o After Effects, vale para a Premiere, que você manda um segundo monitor de saída, vale para qualquer software, tá? De geração de caracteres. Deixa eu ir lá mostrar como é que funciona. Muito bem. Então, eu já tenho aqui, né? Meu dispositivo de captura de vídeo, que eu estou pegando o PGM, nosso PGM e vamos adicionar aqui uma fonte NDI. Adicionar uma fonte NDI. Aqui. Então, ele vai... Olha só. É o display 2 do desktop, onde está justamente a frase lá, né? Onde está saindo, onde está a saída do nosso Easy Worship. Está aqui, ó. Então, ele está pegando aqui. O Easy Worship, ele tem a capacidade também, dependendo da versão que você trabalha, de já mandar recortado, tá? Assim como o After, etc. Como eu estou mandando aqui de forma com esse fundo azul, então, basta vir aqui, ó, e aplicar um filtro. Aplicar um filtro nele, tá? Você vem aqui, aplica um filtro de croma aqui, escolhe a cor azul, tá? E ele já faz ali o recorte, tá? Está aqui o recorte do GC. Tudo que eu mudar no software de edição de... Lá do Easy Worship vai aparecer aqui. Você poderia estar mandando esse segundo monitor, como eu disse, através aí do... Do After Effects, do Premiere, de qualquer software. Estou representado ali pelo bonequinho, né? Eu vou voltar pra lá. Vamos ver uma outra opção de recorte. Então, aqui eu tenho, né? Esse recorte aqui, né? Mas eu poderia, como qualquer outro software, mandar por transparência. Eu vou dar um exemplo agora, usando o Live Text. O detalhe é que o Live Text é da New Tech e é um software que é pago, né? Um software que você... Não é um software barato, mas é da própria New Tech, funciona muito bem em NDI. Mas, como eu disse, seu After Effects, seu Premiere, qualquer seu ProPresenter, o Easy Worship, qualquer software que tenha essa tela externa aqui. Deixa eu mostrar a carinha dele pra vocês aqui, ó. Tá? Olha só. Está aqui, brincando com as imagens aqui, ó. Você vai adicionando, tem vários templates. É muito interessante de fazer. Vou dar um exemplo simples. Vou capturar aqui um logo da Sigma e nós vamos recortá-lo lá no OBS. Aí, ó. Tá? Olha só. No OBS, já está recortando também o que eu faço aqui. Recorta lá no nosso OBS, sem fazer muita alteração. Por quê? Ele está pegando este monitor aqui, que é a saída do nosso Live Text. Da mesma forma, OBS já fez isso. Isso é uma aplicação prática da utilização de NDI na sua videoprodução. Ou seja, até bem pouco tempo, a geração de caracteres era muito cara. Era um negócio absurdo. Você tinha que integrar um computador. Teria que integrar uma ilha mesmo, para geração de caracteres, com placa de captura, com placa com pelo menos duas entradas, seria o fio e o key, ou seja, o preenchimento e o recorte, mandando para ela. E, claro, com todos os recursos possíveis. Hoje, eu não preciso mais disso. Um computador simples com NDI se transforma em uma estação geradora de caracteres. E, eventualmente, compensa, sim, fazer um pequeno investimento num software broadcast de geração de caracteres. Há vários. Há vários aí no mercado. A única coisa é que tem que ver se ele tem a compatibilidade com NDI ou, no mínimo, que ele faça que ele tenha essa saída de segundo monitor para que o NDI capte essa tela, captura essa tela e recorte no OBS, no VMIX, onde quer que você queira trabalhar. Certo? Então, isso foi mais um Sigma Experts mostrando aí uma aplicação prática de NDI. Fique atento com o assunto e continue no nosso canal. Se você é novo aqui, lembra, lembra de se inscrever, ativar notificações, que aqui sempre teremos conteúdo para você.